Tem 19 processos, art. 8.500, 4.461, 2011, 2016, recurso administrativo interposto pela Eletroacre, face do AI-20, 2013, da SFF, que aplicou a penalidade de multa pelo não envio do RIT. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Aqui mais uma transgressão da Eletroacre ao cumprimento de uma norma que diz respeito à SFF, e diante disso foi lavrado o auto de infração número 20, que aplicou multa de R$ 305.037,00 à empresa. E essa penalidade foi aplicada pelo fato de a empresa ter transgredido o prazo para o encaminhamento do RIT. Então foi lavrado aqui o auto de infração, o quadro, a tabela 1 apresenta aqui a não conformidade N1, que é uma multa do grupo 3, que tem um percentual máximo de 1%, foi estabelecido uma dosimetria de 0,1%, o que dá uma multa de R$ 305.000,00 aproximadamente. A Eletroacre protocolou o recurso, entretanto, em juízo de reconsideração, a SFF manteve sua manifestação, e a Procuradoria opinou nos autos por meio do parecer 362, de 1º de julho de 2013, é o relatório. Procuradoria. Também nesse caso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e do desprovamento do recurso. Aqui, senhores diretores, o recurso também é tempestivo, e quanto ao mérito, a Eletroacre se insurge quanto à multa devido ao não encaminhamento do RIT. Então, o prazo para encaminhamento do RIT está muito bem caracterizado na resolução 444, de 2001. Logo, houve infração, porque ele foi encaminhado com atraso, e como registrado pela SFF, no momento da lavatura do auto de infração, havia sido passado 554 dias, ou seja, um ano, seis meses e quatro dias, desde o vencimento da obrigação, e 509 dias, desde o fim do prazo em que o TN deu a determinação para que o documento fosse encaminhado. A concessionária não negou a infração, todavia alegou dificuldades com a questão, a exemplo dos outros dois processos, com a questão da migração de seu sistema, que é de sua responsabilidade. Nesse sentido, foi aplicada a multa, entretanto, mais uma vez também, eu acho que deve-se ponderar a postura da concessionária, a questão da infração, com as disposições do Decreto 2335, em seu artigo 16, o que diz respeito da natureza educativa da multa. E ponderando o artigo 16 do Decreto 2335, também com o artigo 15 da Resolução 63, no que diz respeito à abrangência, gravidade, danos dela resultante e vantagem oferida, a gente reconhece a existência de atenuantes, pois o auto de infração não apontou os prejuízos relevantes ao trabalho da agência, os consumidores e o serviço não sofreram danos e a concessionária não oferiu vantagem com o fato. Então, aplicando também o mesmo critério dos outros dois autos que tragam já a pauta e de outros que já foram julgados nesse colegiado, a gente propõe reduzir em 3 quintos o valor da multa, o que passa para R$ 122.014. Eu acho que ainda continua muito bem expresso o poder sancionador da agência com a multa dessa monta, pelo fato de eles não terem encaminhado o RIT, ou seja, têm encaminhado com um certo atraso. E também, mais uma vez, trata-se aqui do RIT. O RIT, diferente do BMP, o colegiado tem entendido que ele tem pequeno potencial ofensivo, entretanto, um atraso de um ano e seis meses, eu acho que a gente não dá para caracterizar esse pequeno potencial ofensivo, devendo a concessionária, devia ter sido mais diligente. Nos casos em que nós enquadramos com um pequeno potencial ofensivo, o atraso foi de um mês, dois meses, mas aqui o prazo, 554 dias, é demasiadamente alto. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0044.61.2011.16, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletroac, no mérito dali parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de fração número 20, para R$ 122.000, valor esse que deve ser recolhido, de acordo com a legislação vigente, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela Eletroac, reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 122.014,93.